É o DJ Dedê, pega no beat, então pega a brisa É o DJ Dedê, pega no beat Boa noite bebê, se a um fica linda que hoje eu vou aí te ver Vamos dar um rolê, deixa acontecer que hoje a noite vai ferver De vestido da frente ela vem, a marquinha já tá ok E disse que tá tudo bem, e depois vai querer replay Toma um drink e fica na hora Disse que gosta de flow na bag da Louis Vitt, trouxe umas gramas Ela é dona dona na cama Inovando a posição, corpão de violão, me beijar em minha hora Toma um drink e fica na hora Disse que gosta de flow na bag da Louis Vitt, trouxe umas gramas Ela é dona dona na cama Inovando a posição, corpão de violão, me beijar em minha hora Toma um drink e fica na hora Disse que gosta de flow na bag da Louis Vitt, trouxe umas gramas Ela é dona dona na cama Inovando a posição, corpão de violão, me beijar em minha hora Paciência na cama de monge, exalando meu black Ferrari Toda produzida no salto, tipo um assalto, trava no baile Te resgato no AP, senta no banco da MG Eu acelero, ela sente o poder, ela rebola, já para o rolê Toda gostosa, marquinha e cheirosa Vestido da Fendi, eu sempre de Jordan Brisa no meu naipe, bebe no meu copo Olhar meio sexy, apertando o foco Dose de whisky pra dois, mistura com gelo de maracujá Beijar minha boca carburando o beck maluca querendo transar Dose de whisky pra dois, mistura com gelo de maracujá Beijar minha boca carburando o beck maluca querendo transar Toma um drink e fica na onda Dizem que gosta de flor, na beguida, no e vício, trouxe um agrão Ela é dona, dona na cama Inovando a posição, corpão de violão, me beijar em minha hora Toma um drink e fica na onda Dizem que gosta de flor, na beguida, no e vício, trouxe um agrão Ela é dona, dona na cama Inovando a posição, corpão de violão, me beijar em minha hora Ela é mó gata, sorriso destaca Gosta de fende, batom, cor avermelhada Lá na quebrada, a mais cobiçada Invejosa após, ela passa dando risada Ela é dona, dona, fora de contexto Diluiu minha mente igual a dose, faz com gelo Eu de doze mola, ela salto alto Ela gamorra, vivência dos favelados Ela quer ficar na onda, eu pique, maresia Eu trouxe um drink, transborda alegria E ela toda desnum pra te me ganhar Um drink de leve, ela já fica zen Faço uma proposta, ela desconvém Me mostra toda a sua ausúcia na cama Toma um drink e fica na onda Dizem que gosta de flor, na beguida, no e vício, trouxe umas gramas Ela é dona, dona na cama Invovou na posição, corpão de violão, me beijam e me arrancou Toma um drink e fica na onda, dizem que gosta de flor, na beguida, no e vício, trouxe umas gramas Ela é dona, dona na cama Invovou na posição, corpão de violão, me beijam e me arrancou É o DJ Dedê, pega no beat Então pega a visão É o DJ Dedê, pega no beat É o DJ Dedê, pega no beat E aí